Na entrevista da bancada eu recebo o presidente do diretório municipal do PSB de Poá, Geraldinho. Geraldinho, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Viviane, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua inteira disposição para responder as perguntas a qual você me dirigiu. Geraldinho, você que faz um trabalho junto às comunidades de Poá, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os desafios da cidade de Poá hoje. Quais são as maiores carências dos habitantes da cidade? Viviane, é um prazer e uma honra poder estar dizendo sobre a minha cidade. Eu sou presidente do diretório municipal do PSB da nossa cidade, a qual sou amigo pessoal do vice-presidente da república, sou amigo pessoal do ministro Márcio França, grandes pessoas do nosso partido. E lá na cidade eu milito nos bastidores aí há mais de 30 anos fazendo um trabalho social. A nossa cidade hoje está muito carente, ela precisa de muita ajuda. Temos muitos problemas com enchentes na cidade, temos muitos problemas com moradia. Então é uma cidade que precisa de pessoas que sejam amigos dos grandes políticos como eu sou, para poder trazer recursos para a nossa cidade. Porque apesar de eu só militar, eu procuro ajudar a nossa cidade. Porque o nosso município, ele precisa de ajuda, precisa de recurso. Porque ele tem deficiência na saúde, tem deficiência na educação, em moradias e também muitas enchentes no nosso município. E o que está faltando especificamente na cidade, dos equipamentos? A cidade de Poá tem um hospital municipal, quais são os equipamentos da saúde? E principalmente aí de educação, tem creche suficiente? O que falta na cidade de Poá, Geraldinho? A demanda de crianças nas creches é falta, espaço. A saúde nossa hoje é um OS que está no município, foi um pronto-socorro, hoje tem um pronto-atendimento e isso não é o suficiente para atender a necessidade do nosso município. Precisa ampliar isso e ampliar isso com pessoas que estejam de grande conhecimento no cenário nacional para poder ver recursos da União para o nosso município. Só a arrecadação do município não é o suficiente, até porque o município, apesar que hoje ele tem uma renda per capita muito boa, na ordem de 17 mil por habitante, é um município que eu acredito que o orçamento está próximo dos 460 milhões, mas é um município que ele perdeu uma receita muito importante que tinha, que foi o Banco Itaú. O Banco Itaú, ele arrecadava de todo o território nacional os seus impostos dos cartões dos bancos para o município de Poá. E aí ele saiu nessa gestão que está em atividade e o banco foi embora, tirou esse recurso do município que ele gerava em torno de 12 milhões por mês. Então a cidade perdeu muito. Então se não tiver recurso do governo federal, do governo estadual, com bastante força, qualquer um que estiver lá vai ter dificuldade na sua administração. Então lá tem que ter pessoas que estejam próximas aí dos comandantes do nosso país, para poder trazer recurso para aquele município. Eu digo, Viviane, que eu estou bem próximo ao presidente da República. O presidente da República, Geraldo Alckmin, é muito amigo do Geraldinho. Inclusive eu recebi um convite no dia de hoje, que dia 25 ele vai estar em São Paulo, lá na Conde de Sarzedas, no Sindicato da Constituição Civil, Sintracon. E lá o Geraldinho vai se fazer presente junto ao nosso vice-presidente da República. E era exatamente isso que eu queria destacar com você, Geraldinho. O PSB ganhou aí mais visibilidade nacional com o Geraldo Alckmin como vice-presidente da República. Isso realmente ajuda aí a trazer mais recursos para a região de Poá? Acredito muito nisso, Viviane. Eu vou lá, inclusive, segunda-feira para dizer a ele que o nosso município precisa de ajuda do governo federal. Inclusive para conter as enchentes que tem no município. Inclusive para termos mais dinheiro para a saúde do município. Nosso município está muito carente de saúde, educação. Nós precisamos ter grandes investimentos na saúde, na educação. Precisamos investir no funcionalismo público. Por quê? Muita gente diz para mim, o funcionalismo não gosta de trabalhar. Eu discordo disso, porque eu acho que o funcionalismo gosta de trabalhar, mas ele também tem que ser bem atendido pelo seu comandante do município. Será que eles estão sendo bem atendidos pelo comandante, pela comandante do nosso município? Então, para criticar eles, primeiro você precisa fazer para eles. Trazer eles para perto de você e perguntar para eles o que eles precisam, o que o funcionalismo do município precisa. Porque não basta criticar, você tem que chamar eles e perguntar o que eles estão precisando. De repente, estão mal renumerados e, às vezes, quem comanda a cidade não olha para isso. Eu digo que precisa olhar para o funcionalismo para que ele possa atender bem os nossos munícipes. Primeiro, vamos cuidar deles para eles atenderem bem a nossa cidade. Geraldinho, você citou aí o problema com as enchentes. A gente vive aí um cenário de mudanças climáticas. Eu queria saber se a cidade de Poá se prepara aí para essas mudanças climáticas que já estão aí, a gente vê aí, estamos vivendo numa onda de calor impressionante, agora com muitas enchentes. A cidade de Poá se preocupa com o futuro? Olha, eu não vejo isso. Eu vejo que tem que fazer um planejamento para poder mudar o que está acontecendo na cidade. A cidade enche o centro, qualquer chuva brava enche todo o centro da cidade. Os comerciantes são totalmente prejudicados. Então, se nós não tivermos um olhar, um olhar para aquela cidade, que olhe para aquela cidade com um olhar de pensar que aquela cidade precisa ter um projeto para acabar com as enchentes. Precisa ir até o governo federal para acabar com as enchentes. Porque o clima, o clima a tempo mudou. E se nós não tivermos olhando para essas mudanças e fazer um projeto, e um projeto junto com o governo federal. E ir no governo federal buscar recursos para acabar com as enchentes do município. Lá no município tem uma escola que ela ficou parada desde a gestão do prefeito Testinha. Essa escola está parada. Se não entrar uma pessoa aqui com um olhar para acabar aquela escola, para poder trazer as crianças para um melhor conforto, para estudar de forma decente, nós não vamos conseguir fazer. Eu vejo pessoas ir lá, fazer matérias perto da escola, criticar a gestão atual. E quando vai criticar a gestão atual, primeiro tem que olhar nos que passaram. Não é que é uma gestão maravilhosa, mas vamos olhar o que deixaram, o rombo que deixaram, o que fizeram em nossa cidade. Por exemplo, essa escola está parada desde a gestão do prefeito Testinha, um grande prefeito naquela cidade, que gastou milhões, só que quem entrou largou parada. Então aquilo eu tenho que olhar com olhar que tem que terminar aquela obra. Porque criticar é fácil. Vamos buscar de onde tem para poder fazer aquela escola funcionar para o bem da nossa cidade. E eu tenho certeza que nós podemos fazer isso. É só a população acreditar. Geraldinho, você, pelas suas andanças, apesar da cidade de Poá ser comandada por uma mulher, você com as suas andanças pelas comunidades, você sente aí a carência de apoio à mulher na cidade de Poá. O PSB está sempre empenhado em buscar a visão da mulher para poder atender essa comunidade. Viviane, eu penso assim, um grande homem tem que ter ao seu lado uma grande mulher. Se ele não tiver uma grande mulher ao seu lado, eu tenho certeza que não vai funcionar. Porque as mulheres têm todas as condições de ajudá-lo na administração. E eu digo para você, Viviane, que nós vemos, hoje nós sabemos que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens já há muito tempo, mas tem uma defajade salarial, ainda apesar de ter uma legislação favorável à mulher, mas ainda tem um diagnóstico que 21% das mulheres ainda ganham menos que os homens. Então tem que ter um olhar para as mulheres. Porque eu disse, vou repetir, um homem ser uma grande mulher ao seu lado, ele não é ninguém. Tem muita matéria para falar e eu estarei sempre à disposição para voltar aqui quando me convidar. Com certeza, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Esse foi o LGT Notícias de hoje com o Geraldinho, presidente do Diretório Municipal do PSB lá de Poá. Muito obrigada pela sua companhia e eu te abato na próxima edição. Até mais. Tchau. 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 Tchau.